MÚSICA MÚSICA O que você quer falar? Você quer falar uma coisa para o microfone seu? Vem o que eu saio, vem o que eu saio. Ai pai, 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 pai. Sete no Instagram da live, meu irmão correio. E tem duas sessões junto lá, pai. Ai pai, 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 pai. Tamo junto, irmão. E mas se eu bê que dou, bê que dou, bê que dou, bê que dou. Bê que dou, bê que dou, bê que dou. E imagina o Brasil dos empatros Empatros E imagina o Brasil dos empatros Empatros A casa vai ver Empatros Empatros Essa é boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL